Vamos lá mesmo. Bora, tropinha. Tropinha. Voltei, tropa. Um pulo, oi. Um pulo, oi, 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 oi. Um pulo, oi, 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 oi. Um pulo, oi, 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 oi. Um pulo, oi, 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 oi. Um pulo, oi, 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 oi. Um pulo, oi, 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 oi. Um pulo, oi, 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 oi. Um pulo, oi, 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 oi. Um pulo, oi, oi. Um pulo, oi, 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 oi. Eita tropa Demorou demais Demorou demais Demorou demais Demorou demais Demorou demais Demorou demais Se inscreve aí Então, se inscreva no canal O Ender Júnior Deixa o like, compartilha Compartilha geral Vou estar soltando Código de Free Fire Tropa